Comprando com o nosso parceiro oficial do canal, você nos ajuda. A Godoffer tem tudo o que você precisa na linha de Windows, Office e muito mais. Onde você consegue utilizar o nosso cupom de desconto para obter as melhores ofertas especiais aqui dentro da plataforma. Show de bola! Onde você pode utilizar aqui então qualquer produto Windows para deixar o seu sistema totalmente original. Os links vão estar para você na descrição. Botão direito do mouse, gerenciador de tarefas do Windows. E olha só a diferença de consumo. 4GB. Botão direito do mouse, gerenciador de tarefas do Windows. E vamos lá para a memória RAM. 2,5. Chegou galera! A ferramenta oficial Microsoft para deixar o seu Windows totalmente light. Inclusive a versão 24H2. Está desconfiando? Olha só, botão direito do mouse, gerenciador de tarefas do Windows. E observa essa instalação que eu fiz ainda há pouco. Olha o consumo de memória RAM. 2,5. Que geralmente, o 24H2, varia entre 3,5 e 4GB de consumo sem fazer nada. Então aqui, você já tem esse ganho aqui, geralmente depende da máquina, de 1GB a 1GB e meio. Então isso aqui é muito importante caso você queira fazer. E como eu disse, é uma ferramenta totalmente oficial. E detalhe muito importante, eu vou trazer para você o comparativo, beleza? Para que você possa entender a diferença real, tá? Então eu vou trazer para você agora, nesse tutorial, como fazer o Windows Lite oficial. E vou mostrar a instalação do Lite e também a instalação da versão normal. Para que você possa, não, realmente tem uma diferença, tá? Eu quero mostrar para você na prática, não em máquina virtual, em máquina real, todo esse procedimento. E esse PC, agora esse PC aqui, você não precisa remover o Bluetooth, não. Porque esse PC é top, ele pode ser seu ou 6K na sua conta. É isso mesmo, meu nome. Olha só, RTX 4060, fonte 650W, placa main game, NVMe, memórias com RGB, watercooler, watercooler, esse lindo gabinete aqui. Ou ele, ou 6K na sua conta, beleza? Vamos lá, então. Você vai precisar de um arquivo ISO oficial, Microsoft, aqui, tá? Desatualizado, como sempre. Pode baixar aqui, não sai da Microsoft, a versão 24H2, show de bola. Beleza, tranquilo, sem complicações. Vem, escolha o idioma português do Brasil, baixa ISO e tchau. Depois, você vai poder utilizar o aplicativo Rufus. Ou se você quiser utilizar o MedCreatorTool para fazer o seu pendrive boot com o MedCreatorTool. No caso, aqui é o assistente, esse link aqui. E aqui é o MedCreatorTool. Então, se você quiser usar o MedCreatorTool para criar o seu pendrive boot, também você pode. Mas o Rufus lançou a versão 4.6 beta, que faz instalação local sem requisitos. Só que é o seguinte, independentemente se o seu PC atende os requisitos ou não, o que a gente vai fazer aqui, também pula os requisitos. Você criando com o Rufus ou com o da Microsoft. Não tem problema, tá bom? Mesmo utilizando uma ISO oficial, isso não vai ser problema. Daniel, e como assim Windows Lite oficial Microsoft? Os caras, os BPVet pira quando você fala isso aqui, ó. Bom, nós vamos utilizar essa ferramenta da Microsoft, chamada de arquivo de resposta. Tá vendo aqui, ó? Arquivo XML. O que ele faz? Esse arquivo XML pode ser usado para modificar as configurações do Windows nas imagens durante a instalação. Interessante modificar. Será que pode modificar o Windows? Hum, parece que não, né? Bom, e você pode criar scripts que vão disparar nas imagens enquanto são executadas. Enfim, você pode utilizar o arquivo XML para personalizar o seu sistema Windows. E aí que entra a questão da gente remover os Bluetware. Então, você vai baixar o arquivo ISO, baixar o Rufus, no caso, tudo oficial, né? No caso aqui, o Rufus tem na loja também da Microsoft. Você pode clicar aqui em Rufus, acessar o aplicativo e executar ele aqui, então. Beleza, baixou o arquivo ISO, show. Você já baixou sem problema, tá? É só você baixar o arquivo ISO oficial aqui da Microsoft, tá? Baixou o arquivo ISO aqui, bonitinho, não tem segredo. Clicou em baixar, show. Aí você baixa o Rufus também, show. E agora que vem o detalhe mais importante. O arquivo XML, tá aqui, ó, inclusive, ó. Esse aqui é o arquivo XML. Eu vou aqui, ó. Eu vou simplesmente extrair o conteúdo do arquivo XML, vai abrir uma pastazinha. Nessa pastazinha, tem outra pasta compactada, que é um arquivo de vídeo, mostrando como você pode alterar o arquivo XML de acordo com as suas preferências. E é muito fácil fazer isso. Botão direito do mouse, né, mostrar mais opções. Você vai editar com o bloco de notas. Tá vendo aqui, ó. Aí o que você faz? Tanto que é fácil, cara. Por exemplo, vamos supor que você queira tirar, você deve editar aqui, ó, o nome, sério digital, e o nome, o Windows User. Ou seja, aqui, perfil de empresa. Você pode colocar o nome que você quiser aqui, ó. Tá bom? Então, como é que você faz? Você seleciona o nome que você quer, no caso, tirar, vem editar, substituir. E tá aqui, ó. Localizar. Aí aqui tá localizar. Substituir por quê? Por qual nome? Se você quiser colocar só o nome, tipo, ah, só Danilo, só João. Aí você clica em substituir tudo. Então, tudo que tiver o nome, sério digital, vai ser substituído por sério. Tá aqui, ó. Entendeu? A mesma coisa aqui. Tá, Windows User, você vem, editar, substituir. Cara, é muito fácil. Você coloca aqui, por exemplo, ó, tipo, ó, vou colocar Syro PC. Um exemplo, né? Aí você clica em substituir tudo. Ele vai mudar para Syro PC. Tá vendo? Aí você vem agora em arquivo, salvar. Só isso, ó. Salvar. Só um exemplo pra você poder entender. Beleza? Aí agora, você vai fazer o seguinte. Editou o arquivo XML, você vem, cria o pendrive boot com o Rufus. Certo? Tá aqui, ó. Criou o pendrive boot com o Rufus, bonitinho. Você pode desmarcar isso aqui também, se você quiser, ó. Se você escolher de dados aqui, pular. Se você quiser, você pode fazer isso aqui, mas não tem necessidade, tá bom? Mas tá aqui. Você criou o pendrive boot. Criou o pendrive boot, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o arquivo XML já editado e colocar no seu pendrive boot, ou seja, na raiz do pendrive. Só isso, ó. Você vem e substitui aqui, ó. Colar. Substituir não, porque não tem no pendrive, né? Pronto. Tá aqui o arquivo XML. Daniel, e onde eu encontro esse arquivo XML? Você mostrou. Não sai da Microsoft oficial. Beleza. Certo? No canal base de podcast, não ensina a fazer o arquivo XML, porque ele não sabe. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vai acessar o primeiro comentário fixado. E temos aqui pra você o arquivo XML pronto, que já pula os requisitos do Windows. Deixa você escolher todas as edições que tem no arquivo ISO. Porque o que o pessoal ensina na internet aí, o criar arquivo XML, não dá a opção de você utilizar todos os Windows. Só a versão Pro ou a versão que você escolher. O nosso arquivo XML permite que você utilize todos. Interessante, né? Aí aqui nós temos o seguinte, ó. Nós temos o arquivo pronto pra você. Igual eu expliquei, só pra editar. Você precisa editar com as suas informações. Esse primeiro arquivo XML aqui desse link, ó. Ele é apenas para automatizar a formatação. Não deixando o sistema light. Ou seja, ele apenas vai auxiliar você na formatação. Com o arquivo XML, ele é muito mais rápido a formatação, tá? Só esse detalhe que é importante. E aqui não. Download 2. Ou seja, o arquivo XML abaixo desse texto aqui, ele remove todos os Bluetooth. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui é removido. E depois você pode reinstalar pela loja da Microsoft, se você quiser. E aqui tá o link, ó. O arquivo XML. Então, esse arquivo XML remove os Bluetooth. Esse outro aqui, não. Não remove os Bluetooth. Entendeu? Então, você baixa esse aqui, edita e coloca na raiz do pendrive. Agora sim. Eu vou reiniciar o computador, tá? Vou fazer a formatação. Já com o arquivo XML. Você vai ver tanto que é interessante. Ele automatiza pra você todo o processo, sem que você se preocupe com nada. Tudo vai ser de forma automática. Eu vou dar boot, então, aqui no meu computador. Pelo pendrive, claro. Certo? E em seguida, quando eu fizer a formatação aqui, você vai ver o seguinte, ó. Com o arquivo XML, ele vai pular direto para a tela onde eu escolho as edições do Windows. Depois vai pra tela de onde mostra os HDs. Você formata. E pronto. Pode sair, tomar um café aí no banheiro. E quando eu voltar, vai estar tudo pronto. O arquivo XML já tá agindo aqui. Então, eu só coloco não tem achado produto que aí. E vou escolher agora a edição do Windows. Os que ensinam pra você na internet aí, você não escolhe a edição do Windows. Entendeu? Aí você escolhe a edição do Windows. E agora só particiona o disco aqui. O formata, zera, exclui as partições, cria-nó. Você que faz. Depois, quando você avançar, ele vai direto para a área de trabalho. Isso mesmo. Porque não vai ter esse negócio de, ah, configuração do Windows, ABNT, essas coisinhas, usuário, privacidade. Não. Você vem aqui agora, escolhe o disco e faz a formatação. Só isso. Mas como eu disse pra você, vou mostrar agora pra você, no caso de Windows. Windows com arquivo XML que remove o Bluetooth, beleza? E a instalação normal, pra você ver a diferença de uma para outra. Agora você vai ver como ficou, ou como é a instalação normal, sem que você remova o Bluetooth do Windows. A formatação normal, olha só. Drives instalar, tudo bonitinho. Acabou de ligar o sistema, tá? Tá com tudo, ó. Fone Drive, as coisas normais aqui. Entendeu? 100% aqui, funcional. Show. Microsoft, TIM, tudo que tem necessário no sistema. Botão direito do mouse, gerência de tarefas do Windows. E olha só a diferença de consumo. 4 GB. Isso sem abrir absolutamente nada no computador. Beleza? Mas como eu disse pra você, existe uma diferença. Aqui os Bluetooth. Tudo bonitinho os Bluetooth. É tudo que você está vendo. Essa é a diferença. 4 GB sem abrir absolutamente nada. No entanto, agora você vai ver a formatação feita com o arquivo XML, removendo todos os Bluetooth. Pronto. Agora, olha só a diferença gritante quando você faz a formatação limpa também, na mesma máquina, máquina real, não máquina virtual, utilizando o arquivo XML. Olha só. Tá aqui, ó. Sem nenhum Bluetooth. É, olha só, sem o Onidrive que eu removi, você também pode remover. Beleza? Botão direito do mouse, gerenciador de tarefas do Windows. E vamos lá pra memória RAM. 2,5 GB. Ou seja, a diferença aqui é de 1,5 GB menos de consumo. E se é uma máquina fraca com 8 GB ou 16 GB de RAM, cara, isso faz total diferença. Esse 1,5 GB que você vai ter aqui é para um programa, um jogo, algo do tipo. Uma coisa que você agora tem, certo? Utilizando esse arquivo XML. Essa é uma diferença. Gente, 1,5 GB, desculpa. É uma diferença muito brusca para um PC que é fraco, entre aspas. Mesmo assim, cara, 1,5 GB de consumo só fazendo isso? Ah, gente, por favor, né? Não tem nem como. Mas, pronto, agora você aprendeu todo esse passo a passo e também descobriu a diferença real. Isso aqui é uma máquina real, tá? A gente não é máquina virtual, não. Por favor. Beleza? Entre o Windows 11, 24H2, sem Bluetooth e com Bluetooth. É o nosso próximo vídeo, Grupo Ciro Digital.